O Pacaembu e o Corinthians, uma história de amor. Neste domingo, o campeão brasileiro será o visitante no Clássico. Nesta sexta, a turma já deu uma passadinha no estádio para matar a saudade. Luciano pega a bola na lateral esquerda. Passa para Fábio Santos, que cruza. O zagueiro Gil se livra da marcação e faz Corinthians 2x0 sobre o Flamengo na despedida do Pacaembu. Esse jogo foi em maio de 2014, há quase dois anos. E de lá para cá, o Corinthians voltou só duas vezes ao estádio. Vai ir contra o Palmeiras em outubro do mesmo ano e nesta sexta-feira para treinar. Treino especificamente para ficar voltado para o jogo. É uma grama que é diferente, é um colchãozinho maior. Tu consegue estar mais envolvido no jogo, tu consegue trazer uma atmosfera que ela vai trazer. E quanto mais próximos das situações de jogo a gente fizer, tanto melhor. A novidade para o Clássico de domingo é o possível retorno de Elias, que estava há mais de um mês fora do time por uma fissura na tíbia esquerda. Tite conhece bem o Pacaembu. Espera que na partida deste domingo possa relembrar um pouco dos momentos felizes que viveu no estádio. A gente fala que é um clichê, mas que não há favoritismo é verdade. É verdade, desfato pela grandeza, quando são duas equipes de um nível muito alto, como é o caso do Corinthians e Paulo. Tite liberou os clichês? Clássico é clássico e vale tudo, até esconder o jogo, para sair do Pacaembu, se Deus quiser, com os três pontos debaixo do braço. Eu não vou falar lá não, eu vou falar depois do... Deixa na semana que vem, vamos perguntar agora não, eu não vou falar nada não.